O que é isso? Oi! Oi, menino, até essa hora? Ai, não queria nem acordar, acordar pra quê? Perdi tudo mesmo, não tenho grã, não tenho mulher, não tenho mais nada mesmo, pra que eu vou acordar? Falando em sofrimento, soube que seu pai esteve por aqui no barco, é verdade isso, cara? Teve. Fui brabo, cara. Tô perdido, cara. Minha vida tá uma confusão que eu não consigo entender. Tropeçando toda hora na vida do Paco. Quer dizer, na minha vida, né? Eu fiz tudo errado, cara. Eu me achava um cara lúcido, um cara cabeça feita. Eu joguei tudo fora. A Preta nunca me traiu. Eu tô convencido disso. E o Raí, eu tenho certeza que ele é meu filho. Eu olho pra ele, eu vejo, ele é o meu filho. Você tá com amor por causa da doença dela, não é? A coisa é muito mais complicada que você imagina. Eu gosto do amor de verdade. Eu conheci ela numa fase que eu tava acreditando que eu podia esquecer o meu passado. Que eu podia inaugurar uma nova vida, uma nova identidade. A parte minha, a parte minha que é o Apolo. Ai, cara, eu tô completamente dividido. Eu não gosto do amor assim. Sei não, bro. O que você sente por ela é carinho, amizade, atração física. Mas amor mesmo, você sente pela Preta ainda, né? E daí? E se for isso, o que é que eu faço? Eu conto pra ela que eu fugi? Que eu menti pra ela que eu tava morto porque eu não acreditava nela? Que eu achava que ela não prestava? Que moleque vai entender isso, cara? Hã? Ainda mais que ela tava esperando um filho meu. Ele me atingiu uma tremenda numa enrascada. Meu pai, olha pra mim de um jeito, Luiz. Ai, eu tenho vontade de mandar as favas, os meus ressentimentos, as minhas mágoas. Agora saí ele e chamar ele de pai. Nossa, eu achando que a minha vida tava difícil. Eu não queria estar na sua pele, não, meu amor. Ninguém queria. Ô, Carmen, cadê esse menino que ainda não foi pra escola? Mulherzinha, moleque eu fui arrumar. Que isso, Otávio, que roupa é essa? Quando uma pessoa da nossa família morre, a gente tem que vestir preto. Olha, meu amor, essa história de luto é uma convenção que a gente encena pros outros, entendeu? Só que o sentimento a gente guarda aqui, dentro do nosso coração. Não precisa vestir preto. Agora vai lá dentro, tira essa roupinha que você tem que ir pro colégio, vai? Não, não vou. Tô triste. Meu amor, mesmo triste, você tem que estudar. Quando o pai do colega meu morreu, ele ficou duas semanas sem a escola. E todo mundo entendeu. É, mas só que no seu caso ninguém vai entender, meu amor. Ô, Carmen! É, por sua causa. Você só sabe mentira. Fala que, Otávio, não torna as coisas ainda mais difíceis, tá bom? Pelo amor de Deus. Carmen! Otávio! Ô, Carmen, leva... Leva esse menino pra escola, tira essa roupa dele. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Vou acabar enlouquecendo, hein? Inferno!